Olá, estamos de volta com a cobertura do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. 220 mil militares estão nas ruas de 356 municípios de todo o país, junto com agentes de saúde para orientar a população e aplicar larvicidas em possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo no Palácio do Planalto, em Brasília, e de lá tem mais informações ao vivo. Oi, Ana Gabriela. Olá, Renata. Bom, eu vou passar agora algumas informações da agenda de autoridades e ministros, agenda divulgada pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Todos eles, de todas as pastas do governo federal, estão envolvidos hoje em atividades do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Então, vamos lá. Começando aqui por Brasília, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, visita nesta manhã a Praça da Administração Regional de Braslândia. Braslândia, que é uma das regiões que registrou o maior número de casos confirmados de dengue esse ano aqui no Distrito Federal. Bom, aqui pertinho, em Goiânia, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Ananias, visita residências próximas à Praça Matriz, no setor Campinas. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o ministro do Esporte, Jorge Hilton, visita a Praça Ari Coelho. Bom, indo agora para o Nordeste, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Dinho Silva, visita residências e também a sala de situação em Maceió, Alagoas. Em Fortaleza, perdão, capital cearense, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, visita também residências às 10 horas da manhã. Portanto, agora o ministro está lá em Fortaleza. E como nós estamos acompanhando pela nossa programação, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, cumpre uma extensa agenda nesta manhã na capital baiana, Salvador. A TVNBR vai transmitir ao vivo também o pronunciamento, a entrevista coletiva, do ministro da Defesa, Aldo Rebelo, no fim desse Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Também tem agenda dos ministros nas regiões Sul, Norte e também Sudeste. Eu volto a qualquer momento com mais informações. Renata. Obrigada, Ana Gabriela. É isso aí, o governo todo mobilizado. E nós vamos agora ao Rio de Janeiro, onde a repórter Carolina Rocha tem outras informações sobre o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Carolina. Olá, Renata. Quem está acompanhando toda a movimentação aqui no centro de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, é o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha. Paulo, conta pra gente como é que a Fiocruz está enfrentando essa emergência provocada aí pelas transmissões do Zika vírus. Olha, a Fiocruz está atuando nas três grandes prioridades, que é o controle do mosquito, a atenção às gestantes e às crianças que nascem com microcefalia e também, óbvio, todo o processo de pesquisa, com forte cooperação nacional e internacional. E nós estamos presentes em 11 estados, o que facilita também essa forma de atuação mais extensa. E há muitas questões novas sendo descobertas para nos ajudar nesse trabalho. Uma coisa também importante é o processo de divulgação com a população. Nós assinamos um manifesto internacional com vários dos maiores periódicos de produção científica mundial e também instituições como o Instituto Pastel, o NIH e vários outros, para que toda a produção científica seja imediatamente relevante, seja imediatamente divulgada, tanto para que os cientistas possam compartilhar e avançar conjuntamente, como também o pessoal da área da saúde pública possa ter informações corretas para atuar e a própria população, porque ela tem esse direito. Paulo, e a gente vê muita informação falsa sendo divulgada, repassada, principalmente pelas redes sociais. O que a população pode ter certeza sobre o Zika vírus que surgiu recentemente para a ciência? O que já está certo sobre a doença que as pessoas têm que saber? Nós sabemos que o Zika causa microcefalia e isso é muito grave. Várias outras questões, como ele faz isso, qual é o peso epidemiológico, são questões ainda estudadas, estão desenvolvendo vacinas. Agora, a população tem que buscar informação em lugares com credibilidade. A Fiocruz tem um site de perguntas e respostas. Não buscam informações, simplesmente circulam pela internet, porque as pessoas estão naturalmente apreensivas e acabam reproduzindo dados totalmente infundados que não ajudam, na verdade, complicam mais ainda, porque criam pânico e tiram a nossa atuação central, que é, por exemplo, o controle do mosquito. Obrigada, Paulo. Olha, aqui na Praça do Pacificador, no centro de Duque de Caxias, os militares da Marinha já estão aqui distribuindo panfletos. Mais tarde, eles vão acompanhar as visitas dos agentes de saúde a várias residências e lojas aqui da região. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Bom, e pelas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff também já se manifestou sobre essa mobilização nacional. Pelo Twitter, ela disse que devemos também acabar com os criadouros nas áreas públicas. A presidenta Dilma também reforçou que temos que acabar com todos os criadouros do mosquito, acabar esse criador essencial, sobretudo nas residências, onde estão dois terços dos mosquitos. A presidenta Dilma faz um apelo para que cada brasileiro faça a sua parte e ela também disse que vamos mostrar como ações simples, evitando a presença de água parada, podem impedir o nascimento do mosquito. As manifestações da presidenta Dilma nas redes sociais você acompanhou aqui agora e daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff chega à comunidade Zeppelin, na zona oeste do Rio, para visitar casas e conversar com moradores sobre as formas de combater o mosquito Aedes aegypti. Nós vamos lá agora falar com o repórter Ricardo Carandino, que vai acompanhar essa visita da presidenta. Carandina. Bem, Renata, a visita da presidenta, a chegada da presidenta aqui à comunidade Zeppelin, que fica na zona oeste da capital fluminense, está prevista para daqui a alguns minutos. A presidenta vem acompanhar daqui as ações deste Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, um dia que tem o objetivo para o governo de mobilizar, de engajar todo o país na tarefa de eliminar os focos onde pode se retransmitir o mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, febre, chikungunya e o vírus Zika. Isso porque estudos mostram, como também lembrou a presidenta Dilma Rousseff, na mensagem nas redes sociais, que a maior parte dos focos onde o mosquito se reproduz está dentro das residências. Bem, aqui na comunidade Zeppelin, a iniciativa de uma empresa que contrata muros de residências em comunidades em todo o país para divulgação de mensagens publicitárias, trouxe para cá o artista Luiz Fernando, conhecido como Kandi, que está fazendo um grafite, um painel, mostrando aí um símbolo contra o mosquito Aedes aegypti e também uma forma de engajar, de levar a população a pensar sobre isso, de levar, de mobilizar a população e conscientizar a população sobre a necessidade de eliminação desses focos de água parada. Os recursos federais destinados ao enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti cresceram nos últimos anos, de 2010 até 2015, quase 40%. Eram 924 milhões de reais e foram, no ano passado, 1 bilhão 290 milhões de reais. Para este ano, a previsão é de um aumento de mais 580 milhões de reais nesse valor e aí o total deve chegar a 1 bilhão 870 milhões de reais. E, além disso, foi aprovado também um adicional no orçamento de mais 500 milhões de reais para ações de combate ao mosquito. A presidenta Dilma Rousseff deve chegar daqui a pouco aqui à comunidade Zepelin e a gente volta, então, com outras informações daqui. Renata. Obrigada, Carandina. Até daqui a pouco, então. Bom, e o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, explicou que a ação dos integrantes das Forças Armadas será permanente. Exatamente por essa razão, para contornar o obstáculo de residências ou de estabelecimentos ou terrenos fechados ou não habitados, é que alguns estados já possuíam legislação que autorizava a entrada do agente público nesses locais. E agora a presidenta da República, com uma medida provisória, resolve definitivamente e nacionalmente essa dificuldade. Ou seja, os agentes públicos poderão entrar em locais que estejam ou abandonados ou sem a presença dos proprietários para a aplicação dos agentes que contenham a multiplicação do mosquito. E eu conversei agora há pouco por telefone com o ministro Celso Pancera sobre essa mobilização nacional. Vamos conferir. Ministro, como é que está a participação da população aí no Espírito Santo? Como é que o senhor avalia essa participação, esse engajamento da população? Bom, tá bom. Nós temos já duas residências na capital do estado, em Vitória. Agora nós estamos aqui na cidade de Vila Velha, que é na região da Grande Vitória, né? Visitando também uma residência com o tagente de município e também com um grande grupo de militares, de esforço armado. A recepção é muito boa, a gente percebe que há uma acolhida muito boa da população e que está compreendendo esse movimento que a gente vive hoje, de criar um dia, não um dia para derrotar o mosquito, mas um dia para criar a consciência de quanto é importante derrotar esse mosquito. E a movimentação aí no estado, como é que está essa mobilização no estado, ministro? Tá bom. Nós estamos aqui com mais de 900 militares, mais de 2 mil agentes comunitários de saúde. Então, uma mobilização grande, o governo do estado está envolvido. As prefeituras das cidades, são 11 cidades aqui no estado que estão mobilizadas hoje e a gente percebe que há, de fato, um movimento grande nas ruas nesse combate à mosquita. Então, muito positivo e eu estou muito otimista com o resultado desse dia. O estado teve um crescimento na incidência de dengue de mais de 400% de janeiro de 2015 para janeiro de 2016, mas a gente percebe que, mesmo diante desse quadro, as pessoas estão tomando a consciência da importância de combate aos focos do Espírito. Tá certo, ministro. Muito obrigada pela participação na TVNBR. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós vamos agora falar ao vivo por telefone com o ministro Gilberto Occhi, da Integração Nacional, que está em Aracaju. Bom dia, ministro. Bom dia, Renata. Bom dia a todos aí. Ministro, como é que está a movimentação dessa mobilização aí na cidade? Olha, já começou nosso aqui há uma hora a menos aqui na região Nordeste. Então, nós começamos aqui bem cedo, às sete e meia da manhã, com a formação de toda a companhia aqui militar. Então, nós temos aqui 700 homens em Aracaju, que foram distribuídos aqui na cidade. Ministro? Ministro? Ministro, o senhor me ouve? Oi. Oi, eu estou te ouvindo. Pois não, ministro. E como é que o senhor avalia a participação da população, esse engajamento no combate ao mosquito? Olha, a receptividade é muito grande. Eles estão recebendo com muita satisfação e com muita curiosidade. Então, nós estamos trabalhando, assim, muito positivamente. Eu ontem tive a oportunidade, ao chegar aqui, até já fazer uma... Tá certo, ministro. Muito obrigada pela participação aqui na TVNBR. Um bom dia. Grande abraço. Obrigada, ministro. E em Salvador, na Bahia, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou sobre as ações do governo no combate ao mosquito. Na próxima semana, o encontro vai reunir especialistas de vários países aqui no Brasil para tratar das tecnologias de eliminação do Aedes. Dia 17 e 18, nós estaremos em Brasília fazendo um seminário internacional só sobre novas tecnologias de combate ao mosquito. Então, que tecnologias são essas? São inumeráveis. Desde armadilhas para aprisionar o mosquito. Está na moda nas redes sociais a mosquitoeira, que já ganhou esse nome. Você já deve ter visto. E também o mosquito transgênico, o mosquito irradiado, o mosquito contaminado com a bactéria robáquia. Ou seja, nós vamos trazer para o Brasil agora, dia 17 e 18, toda a experiência que nós temos no Brasil espalhado e por todos os países do mundo. Todas as pessoas que publicaram algum trabalho de interesse foram convidadas por nós para fazer essa discussão, para ver que tecnologia é mais eficiente, é mais econômica, que nós pudemos lançar a mão dela. Bom, e agora no site do Zika Zero, nós temos agora imagens do ministro da Saúde, Marcelo Castro, ajudando na vistoria de casas lá em Salvador e ele encontra junto com agentes de saúde larvas do mosquito. É importante todos se mobilizarem nesse dia e não só nesse dia, daqui para frente sempre temos que combater os focos do mosquito.